Música Ben Tennyson, exijo que escute com atenção Eu criei o Minifix que é de volta da minha criação Você pode até ser a criatura mais difícil de se achar Mas seus dias de bem dez agora irão se encerrar Albido mais um gavanino esquisito Se ficar perto de mim, você fica no lixo Presta atenção no que eu vou te falar Por que a espécie de supremo foi de ferrar Porque eu dominei, me transformei E você eu derrotei Com minhas formas supremas Comigo você não lida Se ficar resistindo, só pior Isso fica Esses nomes ridículos que quando se transformam você grita Com tamanha imaturidade Vai ser destruído igualmente As batatas fritas Como a cacaranha eu te prendo com a teia Não tenta me peitar Eu sei que me odeia Quer tentar pegar de volta o seu Omnitrix Mas não consegue, sou eu que venço aqui Mais uma cópia barada Pronta pra morrer Quem vai ficar igual as batatas fritas é você O Araque na Chimp não pode deter A inteligência galvaniana que há em mim Se você não vai devolver o Omnitrix por bem Então eu vou te destruir Saiba que o que você pode fazer Eu posso fazer muito melhor E a forma Vaxa sauriana suprema Vai te destruir sem nenhuma dó Se o Araque na Chimp não pode deter Então mete o mandromenor pra ver o que vai acontecer Sabe que não pode me vencer Maquina suprema quero ver Acho que eu já sei Quem vai perder Se não é você Quem venceu Batalha Tênissão Gabi Tênissão Sim, Deus aqui Gabi Tênissão Na voz Tênissão